Olá, B4K Imóveis, trazendo para você um novo apartamento no Brooklyn, dessa vez um Brooklyn Novo, apartamento com 139 metros quadrados de área, ele fica localizado aqui na rua Nova York, esquina 1 como a Luiziana, para quem não conhece aqui, a Luiziana é uma rua tranquila, ela é uma mão dupla, mas era conhecida para ser uma rua bem arborizada e o principal aqui não são prédios, e sim casas. Então entramos pela rua social, temos essa sala para três ambientes, uma ideia, você poderia fazer uma sala de jantar, já que tem toda essa iluminação, embutida no teto, gostei também dessas janelas diferentes, são espaçadas para trás, aqui também dá bastante iluminação. Bem legal a sala. Então o que acontece? Aqui na verdade seria o terceiro dormitório, o apartamento está configurado com duas suítes, então o proprietário desse imóvel, ele resolveu ampliar a sala, mas também você consegue fechar aqui, fazer o terceiro dormitório, que também tem acesso à varanda, ou você pode fazer também um escritório, você fecha ali com parede e você também pode colocar uma porta de corrente para ter seu escritório. Terraça, justo, o tamanho do apartamento. Como eu falei, aqui é Nova York, esquina 1, tem Silvana, vou mostrar muito ali porque tem a concorrência do bairro, bem na esquina. Tá vendo que eu nem falei? Aqui, nessa rua, é a rua lesiana que tem bastante, agora tem até periquito que passou ali, não sei se vai dar para pegar no vídeo, mas enfim. Aqui, vamos lá. Voltando, lavabo para os visitantes. O proprietário reformou o apartamento recentemente, é por isso que você não está vendo os armários. Ah, legal também, aqui tem essas duas chavezinhas, se você consegue, por exemplo, se um visitante, ou alguém quiser entrar no seu apartamento, você libera aqui. Ah, eu quero ir para X andar do seu apartamento, ele só consegue entrar no elevador e apertar o número, se apertar aqui. Se você virar a chave, lógico. E aqui, a área de serviço. Com o quarto e o banheiro. Bora mostrar as duas suítes. Essa é a primeira suíte. Um espaço para o closet. Bem grande. Assim, ela está no contrapiso. Está no contrapiso, provavelmente deveria ser carpete. Que na época era moda. Já tirou para facilitar. E aqui, você pode fazer o seu closet. O legal também que tem uma ventilação natural ali. E o banheiro da suíte principal. Duas cubas. Sanitália. Duxa higiênica. E a ducha. Uma banheira. Mostrando. A segunda suíte. Também com espaço. Pode ser fazer o seu closet. E o banheiro também menor do que o outro. Porque aqui seria a suíte master da suíte principal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se eu quiser compartilhar aí. Compartilha com alguém que quer ver esse imóvel. Que você acha que gostaria de ver esse imóvel. É isso aí. E até a próxima. E até a próxima.